Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui não para falar de livros de colorir, mas para falar de um livro que eu li da Kefra Bushman, muito mais que 5 minutos, lançado em agosto na Bienal do livro. O livro virou a maior best-seller da feira, foi o sétimo mais vendido de 2015. Kefra Bushman é hoje um dos maiores fenômenos da internet brasileira. Seu canal no YouTube, 5 minutos, é assistido por mais de 5 milhões de assinantes, tornando-se o terceiro mais visto do Brasil. Kefra ficou conhecida por dizer o que pensa, de uma sinceridade chocante e sem papas na língua. No livro, ela fala de quando era uma menina super sensível, que enfrentou o bullying durante quase toda a infância, em vez de baixar a cabeça, se reinventou e renasceu como uma jovem divertida. Não leva desaforo para casa. Kefra fala desse momento difícil em sua vida, exemplo para meninos e meninas. Fala de relacionamento, dos primeiros beijos, de micos e épicos. Kefra já tem planos para escrever seu segundo livro, ou melhor, já começou a escrever. Vai ser um livro em que ela fala de como ter noção do que acontece mais ou menos hoje no YouTube, se você quiser começar um canal. Bom, gente, é isso. Leiam o livro. Obrigada por ter assistido até aqui e não deixem de curtir aqui embaixo. e me sigam. Beijos!